A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos. Estamos continuando aqui, estudando o livro Paulo e Estevam, no capítulo 1 da segunda parte, rumo ao deserto, que é esse momento em que o Saulo está no deserto dele mesmo. Ele está não indo para o deserto para fugir das lutas, e sim para o deserto do sentimento do amor ao próximo que ele tinha, e que agora ele vai fazer a semeadura. Então, nesse momento aqui, ele está conversando com Ananias, nós estamos na página 195, e o Emmanuel diz assim, olha, que Saulo ouvia emocionado, e após ligeiro intervalo em que o amoroso velhinho parecia meditar, Saulo voltou a dizer como se falasse consigo, sim, se ela ainda vivesse, Nesse momento, eles estão falando de Abigail, o Ananias falando para ele, que mesmo nas dores da Abigail, o Ananias foi a última pessoa que teve uma convivência íntima com ela, de todos os dias, porque quando ela percebeu que ela ia desencarnar, ela pede também para o Ananias falar de Jesus. Então, nesse momento, ela se envolvendo com esse amor ao próximo, esse amor sublime, o amor que ela sente pelo Saulo vai muito além do amor carnal de homem e mulher, mas sim uma união de almas. Então, ela fala bastante de Saulo, e nesse momento aqui da conversa, o Ananias está falando para o Saulo tudo o que ela falava. E aí, o Ananias recebeu a observação sem surpresa e falou, Saulo, desde que se aproximou de mim, notei que Abigail não ficaria muito tempo na terra. Suas cores esmaecidas, o brilho intenso dos olhos, falavam-me da sua condição de anjo exilado, Mas devemos crer que ela viva no plano imortal. E quem sabe, talvez suas rogativas aos pés de Jesus hajam contribuído para que o Mestre te convocasse à luz do Evangelho às portas de Damasco. Então, o Ananias aqui, ele dá uma ideia muito interessante, né? Que é, esse chamamento de Saulo, ele pode estar ligado às preces de Abigail. Como ele fala aqui, olha, Quem sabe, talvez as suas rogativas aos pés de Jesus hajam contribuído para que o Mestre te convocasse à luz do Evangelho às portas de Damasco. Essa aqui é a prece intercessória. Essa aqui é a mesma prece que a Mônica fez pelo filho Agostinho. É a mesma prece que muitas mães anônimas fazem pelos seus filhos. É a mesma prece que nós podemos fazer. Uma prece intercessória, pedindo por alguém. E Jesus mesmo falou, né? Pedir e obtereis. E continuando, o Emmanuel descreve que o velho discípulo do caminho estava comovido. Recebendo aquelas carinhosas evocações, Saulo chorava. Compreendia, sim, que Abigail não poderia estar morta. A visão de Jesus redivivo bastava para dissipar-lhe todas as dúvidas. Certamente, a escolhida de sua alma apiedara-se de suas misérias. Rogara ao Salvador, com insistência, lhe socorreria seu espírito mesquinho e, por venturosa coincidência, o mesmo Ananias, que lhe havia preparado o coração para as bênçãos do céu, estendera-lhe igualmente as mãos amigas, cheias de caridade e perdão. Agora, pertenceria para sempre aquele Cristo amoroso e justo que era o Messias prometido. Nas emoções extremas que lhe caracterizavam os sentimentos, passou a considerar o poder do Evangelho, examinando seus ilimitados recursos transformadores. Queria mergulhar o Espírito nas suas lições iluminadas e sublimes, banhar-se naquele rio da vida, cujas águas do amor de Jesus fecundavam os corações mais áridos e desertos. Aquela meditação profunda empolgava-lhe agora a alma toda. Então, Emmanuel descreve todo esse reboliço interno, interior do Saulo. E esse é um ensinamento para todos nós. Nós precisamos fazer essa revolução interna dos nossos valores, pensar e analisar sobre as nossas inquietudes, sobre os nossos desejos, e para onde nós estamos indo com esses valores e com esses desejos. está na hora de cada um de nós fazer a sua estrada de Damasco. O Cristo já chamou todos nós. Vem chamando a cada dia, a cada instante. Então, vamos nos espelhar nessas experiências do Saulo, que sirva como remédio para nos fortalecer, para que a gente tenha a atitude de seguir esses passos firmes rumo à nossa promoção espiritual. E aí, nesse momento, o Saulo fala, Ananias, meu mestre, onde poderei obter o Evangelho Sagrado? Agora, nesse momento, é o segundo passo que o Saulo dá. Ele ouviu falar de Jesus. Agora, ele quer saber sobre tudo, tudo que está escrito, quem escreveu. Ele agora vai se dedicar aos ensinamentos de Jesus. O antigo discípulo sorriu com bondade e observou. Antes de tudo, não me chames mestre. Este é e será sempre o Cristo. Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos, irmãos, na necessidade e no trabalho redentor. É interessante porque o Saulo, ele era acostumado com a hierarquia. Quem sabia mais era o doutor da lei. E todos tinham essa referência. E agora ele já está entendendo que os ensinamentos do Cristo está para todos. Não pode haver hierarquias. Jesus falou o quê? Dai de graça o que de graça recebestes. Nós recebemos de graça todos os ensinamentos de Jesus. Não podemos cobrar. Não pode haver uma hierarquia sacerdotal para divulgar os ensinamentos de Jesus. É muito interessante que a igreja católica se apropriou de Jesus, dos evangelhos, formou a Bíblia. E a Bíblia era escrita em latim. E as missas também eram em latim. A primeira tradução da Bíblia para uma outra língua foi feita por John Wycliffe, que era justamente uma reencarnação de Léon Denis. Então, que fez esse favor, que fez essa caridade para todos nós, fazendo a primeira tradução da Bíblia para o inglês. E hoje nós conseguimos ler os evangelhos, embora muitas Bíblias estão alteradas, mas uma que é a Bíblia de Jerusalém, ela se aproxima mais, mas cada vez mais os estudiosos estão em contato com os originais e estão fazendo as traduções certas. E aí, ele vem continuando aqui para todos nós esse diálogo de Ananias e o Salmo. E ele diz, Quanto à aquisição do evangelho, somente na igreja do caminho, em Jerusalém, poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. E, revolvendo o interior de surrada patrona, revirava alguns pergaminhos amaralentos, nos quais conseguira reunir alguns elementos da tradicional apostólica. Apresentando essas notas dispersas, Ananias acrescentava, Verbalmente, tenho de cor quase todos os ensinamentos, mas no que se refere à parte escrita, aqui tens tudo o que possuo. Saulo, o convertido, recebeu as anotações, a sais admirado, debruçou-os imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com indisfaçável interesse. Depois de refletir alguns minutos, acentuava, Se possível, perdi-vos-ia deixar-me estes preciosos ensinamentos até amanhã. E empregarei o dia em copiá-los para meu uso particular. O estalajadeiro me comprará os pergaminhos necessários. O Saulo está tão interessado, realmente, nos ensinamentos que ele vai copiar para ter os próprios. e quantas vezes nós temos livros maravilhosos e não abrimos. Quantas vezes tem as perguntas do livro dos Espíritos, as mensagens do Evangelho que salvariam nossas vidas porque nos tiraria dessa vibração de angústia e nós não lemos. E o Saulo aqui está ensinando para a gente o esforço de cada um de nós ter o seu Evangelho, ler, estudar e praticar no dia a dia. Esse é um grande ensinamento aqui desse nosso amigo. E o Emmanuel fala E como que já iluminado daquele espírito missionário que lhe assinalou as menores ações para o resto da vida ponderava atento. E olha agora a posição do Saulo. precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tratar, tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra Evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. Então, o Saulo, nesse momento, ele quer divulgar a doutrina. Antes, como o doutor da lei, ele impunha as orientações da religião. Ele escravizava as pessoas, ele punia as pessoas. Ele agora, com o Evangelho, ele está pensando em agora divulgar na sua amplitude esses conhecimentos. Porque ele agora não é um homem, apenas um homem religioso. Ele agora entende o papel dele como filho de Deus, como alguém que é um semeador do bem, fazendo a sua parte. E o Emmanuel diz que, enquanto o velho pregador do caminho observava o interessado, o convertido de Damasco chamou o hoteleiro para comprar os pergaminhos. Judas surpreendeu-se ao verificar a cura insólita. Satisfazendo-lhe a curiosidade, o jovem de Tarso falou sem rebusos. Jesus enviou-me um médico. Ananias veio curar-me em seu nome. E antes que o homem se recobrasse do espanto, acumulava-o de recomendações a respeito dos pergaminhos que desejava, entregando-lhe a quantia necessária. Dando largas ao entusiasmo que lhe ia na alma, dirigiu-se novamente a Ananias, expondo-lhe seus planos. Até aqui, ocupava o meu tempo no estudo e na exegese da lei de Moisés. Agora, porém, encherei as horas com o Espírito do Cristo. Trabalharei neste mistério até o fim dos meus dias. Buscarei iniciar meu trabalho aqui mesmo em Damasco. E fazendo uma pausa, perguntava ao benfeitor que o ouvia em silêncio. Conheces na cidade um rapaz fariseu de nome Sadoc? E a resposta é sim. É quem tem chefiado as perseguições nesta cidade. Vocês lembram de Sadoc? Sadoc era um dos melhores amigos do Saulo que lá no início do livro ele vai na casa do Saulo falar sobre a casa do caminho sobre as curas inclusive até um tio dele se curou e ele chama o Saulo para o Saulo ir resolver essa questão porque ele via isso um grande problema e ele botou lenha na fogueira da vaidade do orgulho do Saulo e agora é ele que está chefiando na cidade as perseguições aos cristãos e aí o Saulo fala pois bem amanhã é sábado e haverá preleção na sinagoga pretendo procurar os amigos e falar-lhes publicamente do apelo que o Cristo me endereçou quero estudar vossas anotações ainda hoje porque me darão assunto para a primeira prédica do Evangelho olha esse ensinamento do Saulo o Saulo quer agir já mudar já evoluir já os planos são para agora esse ensinamento dele é fundamental que sirva de encorajamento para nós de ânimo né que cada um de nós a partir de agora mudar o rumo da vida mudar ser de fato um semeador do bem com atitudes com ações essas que os salvos estão fazendo e aí o Ananias fala olha para ser sincero acho que deve ser muito prudente nesta nova fase religiosa é possível que teus amigos da sinagoga não estejam preparados para receber a luz da verdade toda a má fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro olha que interessante né ele fala sobre estar preparado para receber a luz da verdade toda por isso nós não podemos obrigar ninguém a nada que a mudança seja em nós quero ensinar sobre o evangelho que cada um deu exemplo e mostrando também a má fé que nós não sejamos nós que tenhamos a má fé que a gente pense sempre em contribuir para um mundo melhor e aí ele fala o seguinte mas se eu vi Jesus não tenho o direito de ocultar uma revelação incontestável e aí o Ananias responde sim não digo que fujas do testemunho mas devo encarecer a maior prudência nas atitudes não pela doutrina do Cristo superior e invulnerável a quaisquer ataques dos homens mas por ti mesmo e o Saulo fala por mim nada posso temer se Jesus me restituiu a luz dos olhos não deixará de iluminar meus caminhos quero comunicar a Sadoc a ocorrência que deu novos rumos ao meu destino e o ensejo não poderia ser mais oportuno porque sei que hospeda em sua casa ainda agora alguns levitas de renome recém-chegado de Chipre e o Ananias fala que o mestre Jesus te abençoe os bons propósitos e Emmanuel faz o comentário Saulo sentia-se feliz a presença de Ananias desconfortável sobremodo como velhos e fiéis amigos almoçaram juntos em seguida e sempre satisfeito o generoso enviado do Cristo retirou-se deixando o ex-rabino todo entregue a meticulosa cópia dos textos no dia seguinte Saulo de Tarso levantou-se lépido e bem disposto sentia-se revigorado para uma vida nova as recordações amargas lhe desertaram da memória a influência de Jesus encheu de alegrias substanciosas e duradouras tinha a impressão de haver aberto uma porta nova em sua alma por onde sopravam céleres as inspirações de um mundo maior depois da primeira refeição não obstante o dissabor que a atitude de Sadoc lhe causara procurou avistar-se com um amigo levado pela sinceridade que lhe pautava os mínimos atos da vida não o encontrou contudo na residência particular um servo informou que o amo saíra com alguns hóspedes em direção a sinagoga Saulo foi até lá os trabalhos do dia estavam iniciados fora feita a leitura dos textos de Moisés um dos levitas de Siti um havia tomado a palavra para os respectivos comentários a entrada do ex-rabino provocou curiosidade geral a maioria dos presentes tinha conhecimento da sua importância pessoal bem como do seu verbo ardoroso e seguro Sadoc porém ao vê-lo fez-se pálido e mais ainda quando o jovem de Tarso lhe pediu uma palavra em particular embora contrafeito foi-lhe ao encontro cumprimentaram-se sem dissimular a nova impressão que já agora mantinha-o entre si vocês lembram que quando o Saulo ficou cego ele pediu para o escravo dele na casa do Sadoc falar o que tinha acontecido e o Sadoc já não gostou do que o escravo falou e nem atendeu o Saulo porque estava cego teve a visão então o Sadoc está sabendo mais ou menos que alguma coisa tem acontecido com o Saulo então o Emmanuel diz que em face das primeiras observações do novel evangelista formuladas em tom amargo o amigo de Damasco explicou evidenciando seu orgulho ofendido de fato sabia que estavas na cidade e cheguei mesmo a procurar te na pensão de Judas tais foram porém as informações do hoteleiro que me abstive de ir ao teu aposento e cheguei até a pedir de segredo da minha visita com efeito parece incrível que te rendesses também tu passivamente aos sortilégios do caminho não posso compreender semelhante transmutação em tua robusta mentalidade então este é o primeiro embate que o Saulo está tendo que é com esse amigo dele Sadoc e ele diz mas Sadoc eu vi Jesus ressuscitado o Sadoc fez grande esforço para conter uma gargalhada e falou será possível que tua índole sentimental tão contrária a manifestações de misticismo tenha capitulado esse terreno acreditarias mesmo em tais visões não poderias imaginar-te vítima de algum desfaçado adepto do carpinteiro tuas atitudes de agora nos causarão profunda vergonha que dirão os homens irresponsáveis que nada conhece da lei de Moisés e a nossa posição no partido dominante da raça e os colegas do farisaísmo hão de arregalar os olhos quando souberem da tua clamorosa defecção quando aceitei o encargo de perseguir os companheiros do operário de Nazaré reprimindo-lhes as atividades perigosas filo pela amizade que te consagrava e não te doerá a traição dos votos anteriores considera como se dificultará nosso escopo quando se espalhar a notícia de que capitulaste perante esses homens sem cultura e sem consciência então esse é o primeiro embate que está acontecendo com o Saulo porque o Saulo mudou a opinião só que ele quer explicar as razões e o outro não quer ouvir e quantas vezes nós deixamos de trilhar o caminho certo apenas por orgulho e vaidade de não querer mudar uma posição ou até mesmo de deixar de fazer parte de determinados grupos então gente a gente precisa aprender com o Saulo essa mudança essa visão de futuro de fé raciocinada o que é realmente válido para que haja um progresso espiritual uma promoção espiritual esse livro ele é um remédio para as nossas almas vamos estudar a fundo vamos aprender com esses ensinamentos de coragem de mudança porque a mudança do Saulo não é uma mudança teórica é uma mudança de ação de atitude é isso que nós precisamos aprender para assim evoluirmos muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima